A apreensão de drogas em Caipó nas últimas horas e a informação que nós recebemos aqui que foram mais de 800 gramas de cocaína do seu estado puro, uma ação da polícia militar e que na sequência contou com apoio também do trabalho da polícia judiciária, polícia civil. Olha só, toda essa cocaína apreendida em poder exatamente do Eri Vonildo de Medeiros Silva, o chinês, ele é agiota e residente aqui na cidade de Caipó, na troca da cidade de Patu, zona norte da cidade. Todo esse material vem contado no interior da residência, no interior de um veículo, perdão, do carro pertencente ao chinês e essa droga é um valor alto, é cocaína do seu estado puro, realmente prova que Caipó é rota de droga. A polícia militar conseguiu abordar esse veículo encontrado no poder do acusado, que está preso, flagranteado por crime previsto no artigo 33, tráfico de drogas. Na sequência, a polícia civil não parou, depois da ação da polícia militar. Olha só, munição apreendida na casa do irmão do acusado da cidade de Serra Negra do Norte. A polícia recebeu informação de que existiria uma outra linha também de mais drogas seria prendida. A polícia não parou e não para realmente também. É um trabalho em conjunto, polícia militar e polícia civil. E aí o chinês está atuado em flagrante, está preso em uma das celas na delegacia da polícia civil. Queremos aqui parabenizar a ação da polícia militar, a ação da polícia civil também, que vem aí trabalhando em conjunto no combate ao tráfico de drogas aqui na cidade de Caicó, tirando em circulação essas pessoas que têm destruído tantas vidas aqui em Caicó e em toda a região do centro de drogas. Vamos tentar conversar agora com o acusado para saber uma versão dele a respeito dessa acusação de tráfico de drogas, e me vista que a droga foi apreendida em seu poder. Vamos conferir. Nossa reportagem está aqui ao lado do Elie Bonil de Medeiros Silva, polícia de um chinês, ele que está preso sob acusação de envolvimento contra a drogas. A polícia informa militar na sua apreensão que a droga estaria com o chinês e na conta da sua versão diante dessa acusação. O chinês, a droga é sua? Ele pertence? O que você tem a dizer a respeito disso? Não, não tem nada a ver com isso. Apenas eu passei no canto errado e na hora errada. Como foi? Eu vim andar por passagem, quando eu vim andar por passagem na Petal Nova Iá, não me impidei uma carona, simplesmente eu dei, que eu droga todo mundo. Não vou perguntar quem vem trazendo, nada dentro de bolsa, porque eu trago de repilheto de jardim, que eu não vende jardim. Vem com as bolsas do tamanho do mundo, não sei o que é, não pergunto, não pergunto nada. A droga estava dando dentro do seu carro? Não, a droga, ele disse que estava ali no meu carro, que eu não vejo, que eu sou proprietário do carro, eles eram para ter chamado o dono, para olhar a revista, né? Mas só que não é minha, o dono se assumiu, né? O dono se assumiu, foi o menino que estava lá embaixo, lá, que disse que a droga era dele. Sim, ela assumiu. E realmente é dele, que nem é minha mesmo, não é não. Ele é conhecido seu? Não, conhecido não. Ele apenas, eu vejo ele assim, nos cantos assim, não tem intimidade de estar falando com ele. Ele assumiu então que a droga era dele? Eu acho que ela assumiu, né? Porque minha mesmo não é não, né? Porque ele na hora lá, ele disse que era dele. Diz que a droga era dele, disse que não tinha nada a ver. E realmente não tinha nada a ver com isso. O passado você já teve preso por questão de droga? Não, jamais, nunca fui preso por conta disso. Nunca teve por questão de drogas? Eu saí de lá, passei quase seis anos preso, sofri muito na cadeia. Foi por outro crime? Foi por outro crime, homicídio. Não tem nada a ver com droga. Ontem mesmo cheguei aqui, disseram que eu fui preso por conta de droga. Nunca fui preso por conta de droga. Ninguém me conhece aqui, cara, por conta que eu venho de droga? E esse crime já tem muitos anos já? Já, tem seis anos. E lá pra cá você estava trabalhando? Eu não trabalhando, eu vivo trocando, eu ponho uma moto ali, vendo, faço uma caixa de som, já vendo ali. E vou vivendo a vida desse jeito, eu tenho três anos pra criar. Você espera agora tentar aprovar aí a sua inocência diante dessa acusação, é isso? É, com certeza, com certeza. Porque eu não dei. Não dei nada disso. Boa sorte pra você. Tá bom, obrigado. Nossa reportagem conversa agora com o comandante da Polícia Militar em Caicó, o Major Valmeri Costa, que inclusive a gente já parabeniza a ação da Polícia Militar, que vem combatendo o tráfico de drogas em Caicó, e uma apreensão considerável, em torno de um quilo, mais ou menos de cocaína pura. Mas, João, uma apreensão considerável e realmente é uma ação importante da polícia no combate às drogas. É positivo. A RP aqui do 6º BPM, ontem, após cumprir uma determinação do comando, um auto-serviço para que nós intensificássemos o policiamento na zona oeste aqui da cidade de Caicó, nós conseguimos, nessa operação, apreender aproximadamente um quilo de cocaína, em uma abordagem policial, e graças a Deus, e o empenho de todos os policiais que fazem o 6º BPM, especialmente a RP, conseguiram apreender e prender esse elemento que nós temos conhecimento que ele há muito tempo vinha traficando, não só na cidade de Caicó, mas com ligações de Jardim Piranhas, Serra Negra do Norte, e cidades aqui da região do Ciridó. Então, ele agora está no lugar correto, exatamente na cadeia, e a droga apreendida para que não seja consumido pelas pessoas aqui da região do Ciridó. Duas importantes apreensões nos últimos dias, comandante. Até no rodoviário, algumas pessoas presas, uma arma apreendida, maconha apreendida também, e agora uma segunda apreensão, num pouco intervalo de tempo, e mais uma outra ação da PM. Nós estamos atentos, existem as dificuldades, nós sabemos, a criminalidade aumenta a cada dia, mas não é motivo para o comando do 6º BPM e os policiais do 6º BPM desistirem. Nós temos que lutar para que sempre o bem vença o mal, e é o que estamos fazendo, lutando para que a polícia militar possa garantir a segurança das pessoas que moram aqui no Ciridó, e dizer à população aqui do Ciridó que o 6º BPM está atento para que possamos ter qualidade de vida, porque segurança pública é qualidade de vida. A população pode participar nisso, comandante, ligando anonimamente para 190 e informando também a existência de um tráfego, de uma boca de fumo na sua área? A população, ela tem um, vamos dizer, é bastante importante para o trabalho policial. Nós não temos condições de ter um policial militar a cada esquina, porque temos limitações. Entretanto, a população, ela pode denunciar, tem denunciado aqui na cidade de Caicó, mas o que a gente espera é que aumente esse número de denúncias por parte da população, para que possamos apreender mais drogas e combater a criminalidade de um modo geral, tanto drogas como arma ou qualquer fato ilícito que possa estar acontecendo nessa região. Major Valmeiro Costa, muito obrigado. Inclusive, a gente conversou em off agora há pouco com o comandante, que me confidenciou que os policiais, inclusive, serão elogios na sua ficha, a guardação que fez a apreensão dessa quase um quilo de cocaína. Já foi elogiado aqui pelo comando do 6º BPM, agora pela manhã, um trabalho, vamos dizer, de muita dedicação, de responsabilidade. Os policiais, eles trabalharam tecnicamente como realmente a doutrina policial manda e graças a Deus e ao empenho de cada um desses policiais é que conseguimos fazer essa brilhante apreensão aqui na cidade de Caicó. Muito bem, está aí. Muito obrigado mais uma vez o comandante. O 6º Batalhão da Polícia Militar em Caicó, Major Valmeiro Costa. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.